Estamos de volta com o programa da comunidade, muitíssimo obrigado pela tua companhia, pela tua audiência, eu estou diretamente da zona norte da cidade, eu estou aqui no bairro do mutirão Amazonino Mendes, sim senhoras e senhores, porque hoje o quadro na minha casa agora, no oferecimento de tropical atacadão, deixa eu te falar meu amigo, o lugar mais barato para você comprar o material escolar da comunidade. Do seu filho e da sua filha, você sabe, tem nome, tem endereço, sim, na Miranda Leão no centro e também nas proximidades ali do Jorge Teixeira, na bola do Jorge Teixeira, você tem a mega loja tropical atacadão para você comprar tudo, eu falei tudo o que você precisa em um só lugar, bora comprar, bora economizar, tropical atacadão 2020 juntos no quadro na minha casa agora! Bora! E eu estou aqui diretamente da casa da minha amiga, Irenice. Dona Irenice. Irenice, tudo bem com a senhora? Dona Irenice, a senhora mora há quanto tempo aqui nesse bairro? Há 32 anos. 32 anos, quantos filhos a senhora tem? Quatro. Quantos netos? Doze. Doze netos? A casa fica cheia, hein? Com certeza. Fica mesmo, deixa eu entrar aqui na sua casa, aí, esse aqui é seu filho também, é? Não, esse aí não. Esse aqui é seu filho, disse que é seu filho, disse que vai trazer um negócio hoje à noite? Ah, é? Então vai esperar, né? Vai esperar, né? É, o famoso catatau bota de cobra! Olha aqui, senhoras e senhores, bota de cobra! Manda um abraço aí pra tua mãe lá no Carreiro. Um abraço pra minha mãe, mãe, eu lhe amo, um abraço pra minha mulher, Caroline, e minha sogra, e a família toda. Tá certo! E aí, meu amigo, como é seu nome? Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Qual o seu nome? José Elson. Seu José Elson, quantos anos de casado ali com a nossa amiga? 33. Sente aqui, ao lado dele, aqui, minha amiga, sente aqui, hoje é o último dia do ano de 2019, e aí, atenção, senhoras e senhores, eu quero o beijo do casal, atenção, vai, um beijo, pelo menos um beijinho, vai, olha aí, ó, quantos anos de casado mesmo? 33. 33, mais do que o bairro existe, né? O bairro existe 29 anos, né? Estamos ao vivo ali na casa da nossa telespectadora, aqui na casa da nossa telespectadora, 34. Tem um retrato aqui, quem tá esse retrato aqui, quem é? A Rana Vitória. Rana Vitória, do retrato! Ah, tá assistindo, tem mais retrato aqui, eu gosto dos retratos, né? Tem mais retrato aqui, ó, tem retrato aqui, quem é essa daqui? Essa, essa pequenininha. A Letícia. E embaixo, aqui? É eu, a minha sogra, e ele, e a minha filha, e a minha neta. Olha aí, a família reunida! Ah, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, desconhecer mais a sua casa aqui, ah, tem mais um outro quarto aqui, esse é o quarto do casal? É, posso entrar? Pode. Então pronto, deixa eu entrar aqui no quarto do casal aqui, olha, tem um terreno aqui, tem um terreiro, senhoras e senhores! E aí, pede acerola, pede acerola. E aí, o cachorro? Não, o cachorro não morde, não. Tem não, né? Então pronto, vem cá, agora olha só essa mesa, vem cá comigo, minha amiga, olha essa mesa preparada, o que você vai fazer hoje na ceia de ano novo? Vamos fazer uma lasanha, assar carne de porco, e eu acho que talvez uma macarronada. E os seus filhos, eles vão vir? Vem, vem, todos. Mas vamos trazer, todo mundo vai trazer um prato? Todos. Eu posso trazer o meu prato? Pode, mais cheio. O meu é transparente. Ah, não. Ela falou mais cheio. Ei, Márcia, hoje eu tô me fazendo, viu, senhores e senhores? Tem um porquinho aqui no limão, que suco é esse? Coloca pra mim aí o suco. Cadê o pão, gente? Não tem pão, não? Ah, olha só, sabia, vem cá, tá escondendo, vem comigo. Quem não gosta de um jaraquizinho frito? Isso é jaraqui frito, é? Não, é curimantã. Olha aí, fritinho, com farinha, pimenta, tem uma bananinha também aqui. Deixa eu pegar um pouquinho pra mim, eu vou fazer o meu ranchinho hoje, né? Fazer o meu ranchinho aqui na casa da nossa amiga. Mas eu vou tomar mesmo, mas, rapaz, com farinha. Qual o suco? O suco com frito? Com farinha é ótimo. É o seguinte, minha amiga, você assiste a programação da TV em TV? Gosta da TV? Gosto, sim. Gosta mesmo? Gosto. O que você mais assiste na TV? Eu gosto da noite, eu assisto a novela, né? As novelas, né? Apoliana? Sério? Com certeza. Olha aí, as pessoas comentam, ah, Apoliana só é pra criança. Não, não é não. Você assiste, né? Assiste. Você gosta, né? Gosto, sim. Tá certo, um dia eu trago a Apoliana aqui. Oh, com certeza. A Apoliana tá lá no estúdio, tá de branco. Ah, é. É a Márcia. É, ela é Apoliana. Atenção, senhoras e senhores. Deixa eu deixar a minha banana aqui. Não mexe não, hein? É meu. É o seguinte, minha amiga, cadê a Catatau? Só eu entrar na sua casa, lhe agradecer pela sua audiência, pela sua participação também, que eu sei que a senhora fala pra sua família. Olha, assiste o SBT, eu tô sabendo, viu? Nós queremos agradecer também o seu carinho. Vamos aqui pra TV, vamos aqui pra TV. Gente, senhoras e senhores, esse aqui, ó, esse ponto aqui, ó, pra quem não sabe, e o Emerson tá falando com quem tá ouvindo uma música? Não, é o Rian que tá falando comigo. Ele sempre fala comigo. É o seguinte, minha amiga, venha pra frente da TV aqui. Nós queremos agradecer a sua audiência, o Mutirão em peso assiste o programa da comunidade e é por isso que nós estamos aqui no último, na minha casa agora, de 2019, nós estamos aqui pra brindar essa amizade, esse carinho, esse amor pra todos que moram aqui no Mutirão, na Zona Leste de nós, que nós temos uma audiência maravilhosa, espetacular na Zona Leste. É por isso que nós estamos aqui, nós te amamos, você que é o nosso telespectador, que assiste a programação. Muito obrigado, via minha amiga. Muito obrigado também, eu agradeço a vocês, que Deus me abençoe cada dia mais, cada um de nós, entendeu? Amém. Agora, vem cá, olha ali naquela tela ali, ó, tem milhares e milhares de pessoas que estão lhe vendo nesse exato momento e eu gostaria que a Zona Leste falasse a sua mensagem de ano novo. Minha mensagem que eu tenho pra todos vocês, pra todos nós, né, que Deus abençoe cada dia mais, cada um de nós, que esse ano de 2020 seja um ano de bênção, de muita conquista, muita vitória, saúde, entendeu? Porque esse ano não foi muito bom pra mim, que eu tive uma perca na minha família, né, inclusive perdi meu pai, então pra mim não foi bom, entendeu? Mas bola pra frente, estamos levando e cabeça erguida que 2020 vem cheio de vitória pra todos nós e bênção. E que o consolador que é o nosso Deus possa lhe consolar cada vez mais, viu? Está perto, presente no seu coração. Obrigado, viu amiga? Agora é o seguinte, senhora, ganhou! Aí ó, da Tropical Multiloja, olha, o último na minha casa agora do ano, eu também quero deixar minha mensagem de ano novo pra você, pra você que é telespectador, pra você que nos assiste, pra você que nos dá essa audiência maravilhosa, muito obrigado, viu? Estamos juntos com a programação da TV em Tempo, no programa agora, no programa aqui tem, Minuto Oferta também e te agradecer, viu? Pelo carinho com a TV em Tempo, com esse amor, a gente sente, viu? A gente sente o amor que você tem por nós, não é isso, Márcia? Nós sentimos esse amor pra você, telespectador, que gosta da gente e assiste a gente todos os dias. Tem gente que liga a televisão logo cedo e deixa ligado no SBT e só vai dormir com SBT e acorda com SBT TV em Tempo. Esse é o nosso agradecimento a você, muito obrigado, um feliz ano novo, ricas e poderosas bênçãos sobre a sua casa e sobre a sua família e o principal que não pode faltar, saúde! Minha amiga Márcia, é o seguinte, eu também quero lhe agradecer, agradecer também ao Ivan, nosso nascimento, que é o nosso diretor, é um amigo querido que eu tenho, o Ivan, agradecer também aos meus amigos que eu faço, que fiz aí na TV em Tempo, Marcela Dias, Alessandra também, quero agradecer de coração a você, Márcia, que me aguenta o ano inteiro, vamos aí pra três anos e meio, quase quatro anos juntos e eu quero te agradecer, viu, amiga? Você é especial na minha vida, que Deus te abençoe, te prospere nessa terra, abençoe sua família, seu esposo, você é uma guerreira, só quem te conhece sabe muito bem como você é, você é tudo isso e muito mais é amor! E um abraço também pra essa equipe maravilhosa, Rian, a todo mundo aí do Twitter também, a Flávia, Flávia, um grande abraço a você, Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Luiz Ano, segura aí, Emerson! Pra você, Márcia! Eu quero falar com você também, eu quero dizer que você foi um dos grandes presentes que eu recebi nessa TV, dentre tantos, você que é uma pessoa maravilhosa, um homem de Deus, que se preocupa com os irmãos, se preocupa, irmãos que eu digo de Deus, filhos de Deus, todo mundo filho de Deus, eu quero dizer pra você que você é uma pessoa muito querida, tá no meu coração, gente bem humorada, gente alegre, você é muito caro pra mim também, viu? Um feliz Ano Novo pra você e pra toda a sua família! Agora eu quero dizer uma coisa pra você, Emerson Santos, você que vai lá, não chora não, engole o choro, porque eu vou tirar onda, porque você sabe que se eu não tirar onda ou não sou eu, você vai pra lá, tira onda comigo, dizendo que eu não sei cozinhar, dizendo que eu não sei fazer nada, chama o pobre do Curimatão de Jaraqui, o Curimatão tá se batendo todinho lá, porque tu tá chamando de Jaraqui, tá? Tô só ligada em você, um beijo, feliz Ano Novo, engole o choro! Tchau, Emerson Santos! Olha, deixa eu dizer pra você uma coisa, a gente muda de assunto aqui, chama o Luiz Rodrigues, que nesse momento tá na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, e vai trazer informações pra gente sobre o rápido de um bebê. Luiz, que história é essa? Bom dia, Marcelas Má, bom dia a você que assiste o programa da Comunidade, o programa Agora, nós estamos aqui na Dépica, onde agora há pouco essa criança acabou chegando já em posse dos pais. A polícia conseguiu encontrar a suposta sequestradora, o caso aconteceu nesta manhã. Como é que é a história, Márcia? A mãe dessa criança, a Cláudia, ela estava dando à luz há dois meses atrás e acabou conhecendo a Graciette, né? E aí, o que que aconteceu? A Graciette, ela acabou, estava lá no local, na Palpina Mestrinho também, onde estava na companhia da sua filha, que também estava dando à luz. Daí, as duas conseguiram uma amizade, construíram uma amizade, né? Nesses dois meses. E ontem, a Graciette foi dormir na casa da Cláudia. E hoje, pela manhã, por volta das 7 horas, a Gracilene, não é isso? A Gracilene acabou aproveitando que a Cláudia estava tomando banho e levou a criança. A criança foi encontrada agora há pouco lá na Grande Ciclula. Não se sabe ainda a que altura. Eu vou tentar falar com o Renan, que foi um dos que participou. Renan, o Renan, ele é primo da criança, né? A criança identificada apenas como Ana, de dois meses de vida. Renan, conta pra gente como é que foi essa situação. Caiu a ligação? Volta pra mim aqui. Caiu a ligação? Daqui a pouco a gente volta com o Luiz Rodrigues, que vai dar outros detalhes sobre esse caso da Dépica. Tenta reestabelecer a conexão agora, se não reestabelecer. Que, olha, vou dizer uma coisa pra você, viu? 31 de dezembro de 2019, a mulher entra na casa da outra e leva o filho da pessoa. Tem um monte de criança no Janel Dói, precisando de adoção, esperando pra ser adotada. Vai fazer um cadastro lá no Juizado da Infância, pra poder fazer um cadastro. Acho que levar uma criança legitimamente. Vai, Luiz, termina a história. Tivemos um problema técnico, mas nós estamos aqui novamente com o Renan, que é primo da Ana. Renan, você pode repetir pra gente novamente. Como é que vocês conseguiram encontrar a criança? Foi com medo de denúncia? Como foi? Então, nós estávamos em casa, esperando alguma informação, e recebemos uma denúncia de uma pessoa que mora na rua da nossa casa, que ela tinha ido até uma base da criança, alguma coisa do tipo, na Zona Leste, e teria feito um chat de bebê. E aí, passou pra nós a localização, e fomos até o local, junto com a polícia. Chegamos primeiro lá, aí o marido dela veio até, veio nos atender na porta, e falamos que a criança estava lá dentro, enfim. Aí ela veio pra beber, a polícia chegou na hora, e pegou a criança, e graças a Deus, e ficou resolvido. Renan, o sentimento, né, é muito diferente, é um mix de sentimentos. Primeiro, vocês acabaram tendo a informação de que a criança tinha sido sequestrada, e agora vocês conseguiram encontrar a criança. O que que passa pela cabeça de vocês, familiares? De fato, né, a criança foi sequestrada, né, que é... Ela pegou a criança da casa da mãe, sem autorização nenhuma, né, se aproveitou de um descuido da mãe, enfim, que não é o momento de questionar isso agora, e levou a criança. E aí, nos deixou nessa situação muito difícil, né, mas graças a Deus, conseguimos recuperar a criança, e vamos poder ter um ano novo. Como é, Bárbara? Eu não sei dizer Bárbara, mas é na Zona Leste, né, próxima grande circular. É, deixa eu te perguntar, a Cláudia, ela comentou alguma vez se essa senhora, ela tinha vontade de ter um filho, mas um filho, uma criança, ou por que ela teria feito isso? Nós não temos nenhuma informação sobre essa senhora, nós não a conhecíamos. Quem a conhecia era a mãe da menina, da bebê. Então, nesse ponto, eu não posso dizer nenhuma informação, mas agora não é o momento de questionar se ela cometeu um erro, não. Até pra depois. Agora é a hora, o bebê gratuito está bem, agora, sim, né, sim, agora nós estamos felizes que o bebê foi preso e esperamos que a justiça seja feita, né. Então, Renan, muito obrigado pelas informações. Então, Márcia, essas informações que nós temos agora, né, a criança já está em posse da mãe, que está lá dentro com os investigadores aqui da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Toda a família está lá dentro com os investigadores, né, relatando tudo aquilo que aconteceu, acompanhando toda a história. Agora, cabe à justiça, né, tentar ver de qual lado da história eles vão ficar. Não se sabe a história direito ainda, mas qualquer nova informação ou alguém que sair por aqui, ou a mãe, a gente dá um toque pra você pra entrar ao vivo novamente e repassar as informações. Obrigada, Luiz Rodrigues. Obrigada, Luiz Rodrigues. Olha, não tem o lado B dessa... O lado é o seguinte, a gente tem um pai e uma mãe que a criança comprovou que é registrada e veio uma estranha e levou a criança. É esse o lado. Essa história tem um lado só. O que a gente vai saber vai ser a versão do outro lá, por um motivo. Mas o lado é esse. Berg, vem pra cá, Berg. Vamos cantar, Berg? Graças a Deus a criança voltou pra mãe e pro pai. A gente vai cantar agora. Bora cantar. A gente vai cantar o quê? A gente não, você. Música nova. Lembranças de amor. Lembranças de amor? Então vamos lembrar desse amor. Vamos lá. Canta, Berg, Guerra. A gente vai pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Sim. Olha no meu quarto e vejo o que restou A fortuna aparente que você deixou Pra me machucar, me ver sofrer Mas não vou ficar chorando por você Lembro do teu jeito lindo de falar Do filme que gostava roupa de usar Pra me seduzir, me dominar Mas não é assim que vai me ver chorar Lembranças de amor Que ficou em meu quarto E você se foi Me deixando em pedaços Que saudade, amor Saudade, amor Lembro dos teus beijos que já não são meus Do cheiro do teu corpo bem juntinho ao meu Não vou aguentar Eu vou chorar Sem você não dá Não dá pra suportar Lembranças de amor Que ficou em meu quarto E você se foi Me deixando em pedaços Que saudade, amor Que saudade, amor Que saudade, amor Essa aqui é pras mulheres Olha quantas noites acordado alguém passou Vendo você sofrer porque nunca te amou Aquele homem nunca teve sentimento Amigo, não se bate na mulher que a gente ama Em vez de brigas é melhor levar pra cama Fazer amor, sentir prazer, enlouquecer Um homem de verdade nunca bate na mulher Faz carinho do jeitinho que ela quer Eu não consigo ver uma mulher sofrer Mulher nasceu pra ser amada Mulher nasceu pra ser desejada Mulher nasceu pra ser feliz Ao lado de um homem assim como Deus quis Mulher é joia tão bonita Que Deus deixou para nos dar amor Mulher é joia preciosa Mulher é joia tão bonita Mulher é joia tão bonita